Música Papai Samuel me chama para dizer o que queri Papai Samuel me chama para dizer o que queri Para viver eternamente, sua Virgem Maria Sando o nome de Jesus Olho para o primamento O primeiro e a soma Olho para o primamento O primeiro e a soma Dizendo o primeiro central Para seguir com que Deus Dizendo o primeiro central Para seguir com que Deus Sendo o meu coração Que muda a beleza Dizendo o meu coração O primor da cabeça Onde vem os meus irmãos Para seguir com alegria Onde vem os meus irmãos Para seguir com alegria Todos me responderam Que ligavam erraram Todos me responderam Que ligavam erraram Onde vem os meus irmãos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.